L7 Quest que eu esperava A cara do freio da Blaze Hoje ela quer tá do lado Acelerando de face Sempre com bolso lotado MD na Renegade Muito calmo e abusado Horas, cuitade e mercedes Preto, caro e arrumado Aquela cena Vida de cinema Numa semana É megasena Bo lada Agora não falta nada Mas dividir o carro no pulso Artilharia pisada Eu tô vivendo no futuro Quem disse que eu tava duro Quer saber quanto eu faturo Tô de melhora na vista Paga na vista Nada de juros Acelerando o brum Sabe que hoje eu tô de nave L7, Chain Long, Aziz Aquela cena Vida de cinema Numa semana É mega cena Acumulada Agora não falta nada Mas dividir o carro no pulso Artilharia pisada E grana na conta corrente Mano, olha a conta corrente Vem ligar o que que te prende Vem ligar o que tá correndo contigo Meu único inimigo mora na mente Olha só que coisa louca Quem olhava na minha cara e quer beijar na boca Quem nunca me deu ideia Agora tá na plateia Mano, já as ideias úteis Costurado e calmo como sempre De macice e de Kenny Tô na régua, ela é vena Mina que ela fena De Nike Supreme Nós ganhando o Grammy Menor, independente Nós é A cara do freio da Blaze Hoje ela quieta do lado Acelerando o difícil Sempre com o bolso lotado MD na Renegade Muito calmo e abusado Ora a tinta de Mercedes Peito, cara e arrumado Aquela cena Vida de cinema Numa semana Numa semana É mega cena Acumulada Agora não falta nada Mas de 20 caro no pulso Cartilharia pisada Hoje ela quieta do lado Acelerando de peso Sempre com o bolso lotado MD na Renegade Muito calmo e abusado Ora a tinta de Mercedes Preto, cara e arrumado Então 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 A mente é fértil Pra sonhar Não tem limite E quem diria Nós Só feraz naquele pique E de primeira vista Os falam que não existe Talvez foi uma miragem Ou então Senade Eu fechei com a Johnny Walker, viver bem é o seguinte De taça em taça, com os parta é vários brinde Nem sempre foi assim, mas hoje com intensidade Não deixou pra amanhã, porque amanhã pode ser tarde E nessa cidade, dizem que nós é outra fita Se mencionar do que a mente delas complica Os menores sonhador, hoje esbanjou suas conquistas Cate perfeito, nuclear, saca a zona até destroço Pra elas triste, tinha um fim, quase um divórcio Uns até perguntam por que tanto desperdício Eu tô no sapete, é o que dá sentida nisso E uma caixa de surpresa, de um mundo factice Mó lua, nós foi de praia, mas não bate uma qualquer É em Santa Catarina, paraíso de mulher E o AP, tá valendo a minha joia E o cavalinho nelas causa a paranoia O teu do afato, sim, a cavalo de troia Não mais levando a sério, pois hoje não é mais questão Dinheiro já foi mistério, pois não nasce com cifrão Foi a luta com desejo do mistério desvendar Hoje a forma é exclusiva e a rotina é clafiar Simplesmente os 4M, a capital veio parar Simplesmente os 4M, a capital veio parar Então Então E aí DJ W, tá ligado né pai Então 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 É assim, mas hoje com intensidade Não deixou pra amanhã Porque amanhã pode ser tarde E nessa tarde Dizem que nós é outra fita Dimensionado Que a mente dela complica Os melhores sonhador Hoje esbanjou suas conquistas De perfeito nuclear Já causando até destroço Pra elas triste, tinha um fim, quase um divórcio Uns até perguntam por que tanto desperdício Eu tô no site Betinho Eu não quero nada de ninguém não Só quero que é meu e prosperar na vida Vai se levando por nota de cem Tá se encaixando em ideia de mina Se você tem um sonho é buscar quem vem Pode pra que a bênção vai ser merecida Ser especialista, a meta é pra quem tem Pra ver minha guerreira, uma goma na vila Permaneço no baixo, mas sonho no alto Me sinto imbativo, com Deus é possível A minha evolução me tornou de fato O cara com virtude me trouxe juiz Sonho em ter uma moto, sonho em ter um carro Fazer meu pé de mesa, estruturar meus cílios Através do meu cós, sua e trabalho Tudo é possível Eu quero alcançar E quando alcançar Tô pra humildade Tô pra humildade A simplicidade Não deixa esse brilho apagar Eu quero alcançar Eu quero alcançar E quando alcançar Tô pra humildade A simplicidade Não deixa esse brilho apagar Eu quero alcançar E quando alcançar Tô pra humildade Tô pra humildade Você tem um sonho Você tem um sonho é buscar que vem Pode pra que a bênção vai ser merecida Ser especialista a meta é pra quem tem Pra ver minha guerreira, uma goma na vila Permaneço no baixo, mas sonho no alto Me sinto imbativo, com Deus é possível A minha evolução me tornou de fato Por cada convívio de mim trouxe juiz Sonho em ter uma moto, sonho em ter um carro Fazer meu pé de mês, estruturar meus cílios Através do meu cós, sua e trabalho Tudo é possível Eu quero alcançar E quando alcançar Tô pra humildade A simplicidade Não deixa esse brilho apagar Eu quero alcançar E quando alcançar Tô pra humildade A simplicidade Não deixa esse brilho apagar Eu quero alcançar E quando alcançar Tô pra humildade A simplicidade Não deixa esse brilho apagar Eu quero alcançar E quando alcançar Tô pra humildade, a simplicidade Não deixe esse brilho apagar E essa aqui eu vou cantar, pra aquela professora Que sempre me tirava de burro, pros que não foi com a minha cara E pra aquelas pessoas, que eu gritei ajuda e só se fez de surdo Pra uns vizinhos lá do bairro, mas amiga da minha mãe Seu filho é marginal e não vai ter futuro Mas tô aqui pra te mostrar que favelado também pode Olha nóis destravando no mundo e aonde nóis chegou Agora é rolezinho de porte, mas não esqueci dos bote É só merecedor, pois não desisti do corre, tô longe dos holofotes Minha mãe avisou, que até os inimigos vai querer ser meu amigo Pra tentar me derrubar, Deus abençoou Ô vitória chegou Ô pai, só gratidão Ô mãe, só gratidão Obrigado pelos seus conselhos Vai tá sempre no meu coração Ô pai, só gratidão Ô mãe, só gratidão De 10 amigos Poucos tava ali comigo Só Deus e Deus me deu a mão Ô pai, só gratidão Ô mãe, só gratidão Obrigado pelos seus conselhos Vai tá sempre no meu coração Ô pai, só gratidão Ó mãe, só gratidão De dez amigos, bom Gustavo ali comigo Só Deus e Deus me deu a mão Só Deus e Deus me deu a mão Só Deus e Deus me deu a mão DJ Matt D, DJ MT Vai pega a visão, vai pega a visão Amém Só gratidão E essa aqui eu vou cantar, pra aquela professora Que sempre me tirava de burro Pros que não foi com a minha cara E pra aquelas pessoas Que eu gritei ajuda e só se fez de surdo Pra uns vizinhos lá do bairro, umas amiga da minha mãe Seu filho é marginal e não vai ter futuro Mas tô aqui pra te mostrar que favelado também pode Olha nóis destravando no mundo e aonde nóis chegou Agora é rolezinho de porte, mas não esqueci dos bote É só merecedor Pois não desisti do pó e tô longe dos holofotes Minha mãe avisou que até os inimigos vai querer ser meu amigo Pra tentar me derrubar Deus abençoou Ô vitória chegou Ô pai, só gratidão Ô mãe, só gratidão Obrigado pelos seus conselhos Vai tá sempre no meu coração Ô pai, só gratidão Ô mãe, só gratidão De dez amigos, poucos tava ali comigo Só Deus e Deus me deu a mão Só Deus e Deus me deu a mão Só Deus e Deus me deu a mão DJ Metidi, DJ MT Vai pega visão, vai pega visão Amém Só gratidão E o brabo tem nome É a Cricachua, neguinho Respeito E essa aqui eu vou cantar Pra aquela professora Que sempre me tirava de puro Pros que não põe a minha cara E pra aquelas pessoas Fui falar com Deus Ele respondeu Vai na pé que um dia cê vai conseguir Uns amigo meu me desmereceu Me falou que era melhor desistir Ele que tava lá Quando eu tava sozinho Eu vi quem tava lá Quando eu pisei nos espinhos Mas lembrei que minha mãe Tava orando por mim Quantas vezes madruguei Sem ter lugar pra dormir Tudo no tempo do homem Ele que sabe que tudo Sabe seu futuro O que aconteceu Ele que mudou minha vida Me tirou do lixo E me surpreendeu Já disseram que eu não ia conseguir Todas as noites mal dormido Eu pensei em desistir É, mas o caga lá de cima Tô olhando pra mim Vai na pé Que eu tô indo atrás Passa já tem Que eu não choro mais Que eu vejo família bem Meus amigos bem Gemi também amém Vai na pé Que eu tô indo atrás Passa já tem Que eu não choro mais Que eu vejo família bem Meus amigos bem Gemi também amém Vai na pé Vai na pé DJ Gemi DJ Gemi DJ Gemi Por falar com Deus Ele respondeu Vai na pé que um dia Você vai conseguir Os amigos meus Me desmereceu Tu falou que era melhor Desistir Ele que tava lá Quando eu tava sozinho Ele que tava lá Quando eu pisei nos espinhos Mas lembrei que minha mãe Tava orando por mim Quantas vezes madruguei Sem ter lugar pra dormir Tudo no tempo do homem Ele que sabe de tudo Sabe seu futuro O que aconteceu Ele que mudou minha vida Me tirou do lixo E me surpreendeu Já disseram que eu não ia conseguir Todas as noites mal dormido Eu pensei em desistir É, mas o caga lá de cima Tô olhando pra mim Vai na pé Que eu tô indo atrás Graças a Deus Que eu não choro mais Que eu ver família bem Meus amigos bem Gemi também amém Vai na pé Que eu tô indo atrás Graças a Deus Que eu não choro mais Que eu ver família bem Meus amigos bem Gemi também amém Vai na pé Vai na pé Que eu tô indo atrás Que eu tô indo atrás Que eu tô indo atrás Eu acho que essa vida não me satisfaz Eu juro que eu quero me mudar daqui Vou atrás do progresso pra me adiantar Só quero ver minha família mais feliz Com sorriso no rosto da minha coroa Vale mais que barra de ouro E se tudo der certo Daqui um tempo Nós vai tá sorrindo à toa Vem tu macho eu vou buscar o que é nosso Vou mostrar que o favelado também pode Da risada da cara de quem desmerece Olha só Um menor hoje de poche Abre a janela pro vento bater O que for me deixa o vento levar Enquanto eu tiver forças pra viver Eu nunca vou deixar de sonhar Abre a janela pro vento bater O que for me deixa o vento levar Enquanto eu tiver forças pra viver Eu nunca vou deixar de sonhar Como dizem os Racionais Eu sempre fui um sonhador E é isso que me mantém vivo Aí menor Vai buscar o que é seu O que o que é seu Só você pode alcançar Nunca deixe de sonhar É o Max novamente Eu nunca vou deixar de sonhar E se Deus é com nós Quem será contra nós A favela venceu Deixa os menores voar E se Deus é com nós Quem será contra nós A favela venceu Deixa os menores voar E se Deus é com nós Quem será contra nós A favela venceu Deixa os menores voar E se Deus é com nós Quem será contra nós A favela venceu Deixa os menores voar Eu acho que essa vida não me satisfaz Eu juro que eu quero me mudar daqui Vou atrás de progresso pra me adiantar Só quero ver minha família mais feliz Um sorriso no rosto da minha coroa Vale mais que barra de ouro E se tudo der certo Daqui um tempo Nós vai tá sorrindo à toa Vento macho eu vou buscar o que é nosso Vou mostrar que favela também pode Da risada da cara de quem desmerece Olha só o menor hoje de poste Abre a janela pro vento bater O que for ruim deixa o vento levar Enquanto eu tiver força pra viver Eu nunca vou deixar de sonhar Abre a janela pro vento bater O que for ruim deixa o vento levar Enquanto eu tiver força pra viver Eu nunca vou deixar de sonhar Como dizem os racionais Eu sempre fui um sonhador E é isso que me mantém vivo Aí menor Vai buscar o que é seu O que o que é seu só você pode alcançar Nunca deixe de sonhar É o Max Novamente Eu nunca vou deixar de sonhar É PC Robes na voz Pega a visão Eu não é que novamente Vinte e cor está no som Toda vida correndo atrás Pra fazer esse jogo virar Ver a situação melhorar Manda toda a tristeza embora Em casa nunca mais falta gás Geladeira cheia e wi-fi Deixa minha coroa em paz Só trabalhando em casa agora E ver tudo mudando Na batalha de após dia 5 A vitória tá chegando Muito trampo correria lá de cima Deus deu o meu esforço Me dá proteção no mundão de maldade Mais um sonhador nessa grande cidade Fé no pobre louco Sou pecador Mas sou filho de quem tem o perdão Quem conhece o meu coração Que me deu uma segunda chance Meu amor Tava junto mesmo sem um cifrão Sabe que se eu tiver condição Vai ser tipo a princesa de Londres Na minha aliança tem seu nome Vai usar lili roupa da Planet e tome Joias Louis V2, Antio Vip e o Paco Rabanne MC Robbins na voz É o Max novamente Toda vida correndo atrás Pra fazer esse jogo virar Ver a situação melhorar Manda toda a tristeza embora Em casa nunca mais solta gás Em casa nunca mais solta gás Geladeira cheia e wi-fi Deixa minha coroa em paz Só trabalhando em casa agora Toda vida correndo atrás Pra fazer esse jogo virar Ver a situação melhorar Manda toda a tristeza embora Em casa nunca mais solta gás Geladeira cheia e wi-fi Deixa minha coroa em paz Estou trabalhando em casa agora Estou trabalhando em casa agora Toda vida correndo atrás Toda vida correndo atrás Toda vida correndo atrás Toda vida correndo atrás Manda toda a tristeza embora Manda toda a tristeza embora Em casa nunca mais solta gás Geladeira cheia e wi-fi Deixa minha coroa em paz Só trabalhando em casa agora Só trabalhando em casa agora Só trabalhando em casa agora De olhos fechados buscando força A dor é só uma fase Pra quem cansou de viver no quase Então acorda Porque o sonho é grande Só que a luta É mais ainda Louco e sonhador 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 O sonho é grande como um coração de mãe E eu agradeço a geral que botou fé A seda queima leve enquanto o sol se põe A quem se propõe a caminhar com o próprio pé Mas nessa vida se eu cair eu aprendi Do pouco que vivi meu erro foi meu professor E o passado que não me deixa mentir Se eu não desistir eu aprendi a lidar com a dor Mas lembra quando era só um moleque no jet Sonhando com aquela hornete Com a meca de teto solar eu tô indo buscar Mas lembra quando só saia de roupa emprestada Só a lábia não tinha mais nada Mas nunca fiz ninguém de escada pra poder chegar E por enquanto acredito naquilo que canto E quem sabe algum dia me encontro No destaque do lado da preta e grana pra gastar O sonho é grande e mesmo que pareça distante Minha força é o que me garante Minha história ainda vai ser espelho pros menores de cá O que pode dar sim, uma casa melhor, um carro melhor, uma estrutura de vida Eu sempre acreditei, meu sonho sempre foi ser MC, tá ligado? Eu sempre sonhei ser MC O passado que não me deixa mentir Se eu não desistir eu aprendi a lidar com a dor Eu tenho um sonho que eu quero ser um jogador de futebol E hoje eu procuro passar pra molecada que eles tem que sonhar e acreditar sim, mano No sonho deles ali, por mais que a grande maioria não acredite Ele tem que ser o primeiro a acreditar, né mano? Eu acho que tendo responsabilidade e comprometimento, mano Tá ligado? Carinho pelo que tá fazendo também Sabe? Tipo assim, eu acho que chega no êxito, tá ligado? E tem que ser persistente na parada Tem que persistir sempre E não deixar ninguém dizer pra você que isso não é capaz, mano Então acho que o sonhar e a responsabilidade e o querer faz acontecer, mano Mas lembra quando? Era só um moleque no jet Sonhando com aquela hornete Com a meca de teto solar eu tô indo buscar Mas lembra quando? Só saia de roupa emprestada Só a lábia não tinha mais nada Mas nunca fiz ninguém de escada pra poder chegar E por enquanto, acredito naquilo que canto E quem sabe um dia me encontro No destaque do lado da preta e grana pra gastar O sonho é grande E mesmo que pareça distante Minha força é o que me garante Minha história ainda vai ser espelho pros menor de cá Louco e sonhador 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 O dia tá lindo, crime ensolarado Lima de piscina, cervejinha e churrasco Família tocada, sério na balada É sua, meu Deus, que você já é nosso aliado Hoje é O dia tá lindo, crime ensolarado Lima de piscina, cervejinha e churrasco Família tocada, sério na balada Peço a meu Deus, que proteja meus aliados Pois é Essa vida é muito louca E eu já fui ser bem como é São vários mandadão que testam a nossa fé Mas se tiver mandado, volta de ela Lutera na vide, pra nós se abraçar Chama essas danadas que tão doidas pra sentar Pula lá A ticinha vem da pista pra sarrar na cá Vida de artista, todas elas querem imitar É o pose do rudo, tá com a chinupe Sempre costurado com o bolso cheio de dinheiro Eles mandam encostar Fala que sou ganso, mas não quero mais nada Tô na pista, na infra, é brabão pra me pegar Passa no amigo, eu dou fuga até no radar Eu sei bem que essas danadas quer me dar Pode sentar Eu sei bem que essas danadas quer me dar Então pode sentar Então pode sentar Essa vida é muito louca E eu já fui ser bem como é São vários mandadão que testam a nossa fé Mas se tiver mandado, volta de ela É o pose do rudo, tá com a chinupe Sempre costurado com o bolso cheio de dinheiro Posso fazer nada, viva a vida desse gente Arrasta pra cima que eu vou te contar o segredo Arrasta pra cima que eu vou te contar Arrasta pra cima que eu vou te contar